Eu sou Vera Lúcia Maciel Barroso, historiadora, doutora em História pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, também tenho uma formação em sociologia e trabalho há 34 anos aqui no nosso arquivo da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, onde eu comecei, junto com colegas da história, a salvar o patrimônio institucional. Fui professora universitária, já aposentada, e sigo trabalhando na Santa Casa. Bom, eu sou sócia da BEC, e para entender por que eu tenho essa relação com a Associação Brasileira de Estudos Cemeteriais, tem tudo a ver com o local onde eu trabalho, que é a Santa Casa de Porto Alegre, porque nós temos um cemitério, Então, nesse sentido, quando nós iniciamos a salvar o patrimônio arquivístico ali da Santa Casa, que é uma instituição bicentenária, logo depois que a gente tinha uma organização em andamento do acervo no suporte-papel, nós começamos depois a organizar também o arquivo, o museu da Santa Casa, a sala de leitura, que se transformou em uma biblioteca, até que se pensou o Centro Histórico Cultural, que é esse espaço, para quem esteve conosco ano passado, aqui no CHC, pôde conhecer o nosso multi-equipamento, onde nós realizamos o nosso encontro da BEC. Bom, para quem pôde estar no nosso cemitério, também pôde conhecer o nosso cemitério. Então, nesse sentido, eu estou me apresentando e dizer da satisfação de poder falar, como historiadora, vinculada ao interesse pela morte e interesse pelos cemitérios. Por que a morte ou cemitérios como tema, e quando ocorreu este encontro, foi o início de sua pesquisa? Na verdade, desde que eu comecei a trabalhar no arquivo, nós nos deparamos com uma documentação riquíssima, e uma delas era sobre os sepultamentos das pessoas livres e dos escravos, no nosso cemitério, que foi inaugurado, vamos dizer assim, em abril de 1850, em pleno domínio de uma epidemia de febre amarela, que se vivia na ocasião, aqui em Porto Alegre, e que determinou a retirada do cemitério da vila, para ser transportado para um outro local, fora extra-múrio da vila. Então, lá no alto do bairro da Zenha, foi implantado o cemitério do município da vila de Porto Alegre, e todos os que estavam no centro foram fechados. Então, eu me encantei com aquela documentação, comecei a me dar conta, porque nós tínhamos, assim, os livros de óbitos de uma coleção de livres, uma outra coleção de óbitos de escravos, e comecei a olhar aqueles óbitos de escravos, vendo os nomes dos proprietários de cada um, a causa da doença, a profissão de cada um, e comecei a alincar com o personagem da história de Porto Alegre, em várias matizes da vida política, social, econômica, cultural, de Porto Alegre, e fiquei encantada com aqueles óbitos. Então, na nossa equipe de trabalho, que eram, assim, três historiadoras, e tinha uma socióloga e uma arquivista, tudo que era de cemitério, quando a gente achava para classificar, ia para a vera. Então, quando eu trabalhava só de manhã naquela ocasião, nos primeiros anos, então, quando eu voltava no outro dia, e o pessoal que estava à tarde trabalhando, já separava, aqui está os teus mortinhos, aqui está o teu defunto, um recadinho de brincadeira, para mim, assim, no sentido de dizer, ó, está aqui, é contigo, né? Tanto é que o primeiro inventário da classificação de acervo, ali do nosso arquivo, foi do cemitério, que eu realizei, caracterizando cada um dos livros, o que que contém cada um deles, etc. Bom, nesse meio tempo, o que que estava acontecendo aqui em Porto Alegre? Lá na PUC, nós tínhamos o nosso querido amigo, um dos fundadores da BEC, que é o professor Harry Rodrigues Belomo, que ele até já contou por que que ele enderedou, né, para a temática de cemitério, que ele não tinha tempo de ir para aqui, de pesquisar, né? Então, ele disse, não, cemitério abre todo dia, então, ele começa com cemitérios e faz a sua dissertação de mestrado a partir do cemitério da Santa Casa, do nosso cemitério, e cria um grupo de pesquisadores cemiteriais, né? Então, o que que acontece? Iluminado, então, eu já era uma voltada para a morte, voltada para cemitério, voltada, né, para sepultamentos, então, nós começamos a se aproximar do grupo do Belomo, e o Belomo, então, na verdade, com o seu grupo cemiterial, né, deu as tintas de como começar a fazer as visitas guiadas. Então, isso é início dos anos 90. Então, na verdade, assim, eu já faço visita guiada no nosso cemitério, o que a gente considera o museu a céu aberto, porque ali são os nomes das principais ruas da cidade de Porto Alegre, porque os demais cemitérios foram criados depois, né, naquele bairro que se constituiu, né, um bairro cemiterial com vários cemitérios, né. Então, eu sou, na verdade, uma cria, eu não sou do grupo cemiterial da PUC, né, do Belomo, mas eu sou uma cria, eu aprendi com ele, eu fiquei prestando atenção, anotando, perguntando, né, estudando os personagens para poder, né, explicar cada um deles e tudo mais. Então, e me apaixonei, apaixonei de tal forma que eu, vamos dizer assim, havia semanas que eu ficava quase que todo dia no cemitério, fazendo visita guiada, porque nós começamos a fazer visitas com alunos, professores que vinham de ônibus de outras cidades, do município do interior, para conhecer o cemitério, né, então, e saber o que se podia aprender. Então, a gente começou a ler, a gente começou a se aperfeiçoar, começamos a aprofundar, né, e isso foi uma descoberta, assim, fantástica, porque, na verdade, isso, claro, aí tem o lado do interesse também da administração do cemitério, porque isso é um plus também do lado, né, do mercado, essa coisa toda, que eles acabaram, então, aproveitando, tanto é que é quando nós preparamos o site do cemitério, né, a gente colocou a história, escreveu o texto sobre a história, de personagens, a gente criou vários roteiros, roteiro político, roteiro econômico, roteiro social, roteiro popular, roteiro folclórico, e eu podia fazer um mix, e por aí vai, né, e paralelamente a isso, eu organizo há 30 anos um encontro de 78 municípios, que são originários da minha terra natal, que é São Doutor da Patrulha, e que desde 96 o Belomo e o seu grupo cemiterial todos os anos apresentam uma pesquisa sobre o município que cedia esse evento, mas quando nós estamos em Vacaria, depois eles foram para Veranópolis, foi para Tegagareia, depois eles foram para Santo Antônio no décimo encontro, né, do que a gente chama de raízes, então eu acionava cada prefeitura, para cada prefeitura, então, dar todo o suporte de transporte, de levar os cemiteriais, que aí ficou conhecido como tal, então eles iam no cemitério do município, né, por exemplo, lá em Santo Antônio, em 99, nós tivemos 40 cemitérios visitados, então, o que é que eu fiz? Organizei com a secretária de educação, digo, ó, tem que precisamos de uma condução que vai lá para aquele lado, outra condução que vai para aquele lado, outra que vai lá para o outro lado, para pesquisar, para a gente poder fazer um mapeamento, vamos dizer assim, dos cemitérios, e, enfim, trazer essa pesquisa depois, através da apresentação no evento, e depois publicado em livro, então, todos esses eventos estão, essas palestras estão publicadas em livros, né, e até na BEC eu tive a oportunidade de apresentar. Então, assim, na verdade, eu sou chamada de cemiterial, tanto é que, no primeiro livro que o Peloma organizou dos cemeteriais, eu sou uma agradecida, como homenajada lá nas páginas iniciais, pelas oportunidades, né, de a cada ano eles poderem ir em vários municípios com todo o suporte, tanto é que, quando eles começaram a fotografar os cemitérios em pesquisa, e eu dizia para a secretária, nós precisamos de 30 rolos, no tempo do rolo, né, de rolo de fotografias, para a gente poder, de 36, tantos de 36, e aí o pessoal, cada um ia com a máquina, pegava tantos rolos e coisa e tal, vejam só a evolução, né, então, na verdade, acabou se fazendo um aceiro bem rico, fotográfico, de cemitérios, então, hoje nós estamos no 30º, e esse 30º, enquanto, está aí no prédio, e lá estarão os trabalhos de cemitérios, que a Gisela, da Regina, no caso, foram as duas que, na oportunidade, apresentaram os trabalhos, e agora estão produzindo os textos, né, Então, essa é a minha relação de amor e de paixão, que muita gente não entende, né, e, inclusive, fui eu que comecei a fazer a primeira, passeio noturno, né, visita guiada noturna, em novembro de 2015, ali no nosso cemitério, que causou frisson, assim, em duas horas, nós tínhamos quase 140 interessados, tanto é que eu tive que fazer em dois dias, a gente tinha um dia, que era uma sexta-feira, 13 de novembro, aí nós tínhamos que fazer no outro dia, tal, foi à procura, né, pelo interesse de visitação. Bom, quem ou quais são as maiores referências, autores, ações, na minha formação parademática? Como eu falei, é o Belomo, né, eu segui, né, as leituras a partir do Belomo, a partir das leituras que ele propunha, a partir das sugestões, né, que ele trazia, não só de, vamos dizer assim, autores do Brasil, mas também de Portugal, né, e aí eu comecei a entrar, na verdade, no interesse do significado da morte, e aí eu comecei a me dar conta, e a partir das leituras que eu fazia, de que o cemitério era o local de uma aula plena, e é isso que eu digo sempre quando eu começo uma visita guiada, né, o cemitério reproduz uma cidade, como nós, pesquisadores cemeteriais, a gente sempre diz isso, na verdade, o cemitério tem os bairros da classe média, da classe alta, da classe baixa, tem os da favela, lá, né, tu tem, tu pode aprender português, matemática, história, geografia, física, química, biologia, literatura, história da religião, história da arte, por aí vai, por isso o interesse dos professores trazerem os alunos por essa aula interdisciplinar, transdisciplinar, que é, a visita cemitério, proporciona, Então, assim, na verdade, eu tive que estudar para tanto, não só estudar sobre o que seria, o que significa o cemitério, a morte, do ponto de vista antropológico, histórico, sociológico, mas eu tive que estudar muito a história da cidade, são leituras que eu tive que fazer, leituras de conhecer essa história mais, embora, e eu sou mais especialista em história do Rio Grande do Sul por formação, que eu fiz uma pós-graduação nesse sentido, e foi muito interessante, mas eu tive que me aprofundar mais na história da cidade de Porto Alegre, que me tornei também uma especialista, então, assim, eu tenho uma leitura inter- e transdisciplinar que cruza morte, cemitérios, a história, a sociologia e a antropologia, para poder entender esse macrocosmos, vamos dizer assim, do que seria o cenário de um cemitério, e na sua relação finita, que é a morte. bom, qual a importância dos estudos sobre a morte, sobre os cemitérios, para a compreensão da sociedade e das culturas humanas? Meu Deus do céu, nós não somos infinitos, nós somos finitos, e falar de morte, para muita gente, é negar, né, a realidade mais certa, então, estudar a morte diante de um cenário cada vez mais aberto do que a história é, com todos os avanços, né, da história dos análises, da história cultural, que tem vários segmentos dentro dessa história mais alargada, da história da vida privada, da história do cotidiano, da sexualidade, história de gênero, né, então, a história da morte, a história dos cemitérios, meu Deus, como eu falei há pouco, se o cemitério reproduz a vida na sua largueza, com certeza, ela abraça, não só a história, antropologia, sociologia, as várias ciências, as várias áreas do conhecimento, então, na verdade, ela é, a área do cemitério, a área da morte, são recortes da maior relevância, da necessidade de se expandir para além da, na academia e fora da academia, para que nós possamos trazer essa temática cada vez mais compreensiva e nos fortalecer diante dessa realidade que é real, ainda que nós não queiramos lidar muitas vezes com ela, que, no caso, toda morte, ela é uma perda e causa luto, causa tristeza, mas a BEC está aí, a BEC está aí exatamente para difundir, para alargar, para disseminar, para fortalecer esse recorte da história, que cada vez mais ela se impõe e se impõe como um recorte importantíssimo, não só da história, mas das diferentes áreas que se intercruzam com o campo da história. A BEC, na sua caminhada, nossa mãe, meu Deus, tudo que a BEC vem fazendo, desde os fundadores, os primeiros, três ali, nós tivemos a oportunidade, Eduardo Beloma e Lívia, fantásticos, tiveram essa ideia luminosa, de criar uma associação, uma coisa maravilhosa, e poder agregar o que cada um estava fazendo em cada estado, em cada cidade, sozinho, lutando sozinho, de repente, se vê na condição de agora estar num coletivo, poder compartilhar suas ansiedades, suas necessidades, suas buscas, o que eu leio, eu vejo acompanhando as nossas relações pelo ATS, as pessoas, o que eu faço, as pessoas entrando, um apoia o outro, um distribui para o outro, um sugere isto, maravilha, o que são os nossos encontros? A consolidação dos estudos sobre a morte e sobre o CNTF. A BEC, cada vez mais, está de parabéns na sua organização, na sua garra, através da presidenta Elisiana, com toda a sua diretoria, que está afim, realmente, de colocar o bloco na rua, e está colocando o bloco na rua, não é Paulo, né, Elisiana, né, Elísia, toda a diretoria, e que eu só tenho a parabenizar, só tenho a elogiar por todas as frentes de disseminação que vocês têm buscado, né, neste ano, especialmente, que a gente está convivendo com a pandemia, com a morte cada vez mais perto, rondando ao nosso redor, então, cada vez mais, a importância da nossa associação brasileira de estudos cemeteriais. Alguma história de cemitério preferida? Olha, na verdade, eu não tenho uma história de cemitério preferida, eu tenho um cemitério preferido, eu tenho o cemitério da Santa Casa, ali, na verdade, eu poderia falar a história do Teixeirinha, que é o personagem mais popular, mais cantado, né, que tem um, vamos dizer assim, uma produção de música exuberante na sua trajetória musical, e é realmente, vamos dizer assim, o que mais, o que mais é cantado. Mas atrás dele tem lá, o nosso amigo Casimiro, que tem também um autoléu interessante, que acabou o Teixeirinha perdendo um pouco ali do brilho, e o seu Casimiro, que é um descendente colunês, acabou pelas alegorias e representações que carrega na sua, na sua representação funerária, atraindo bastante. Então, eu gosto muito daquele pedaço ali, e gosto de lidar com os nossos barões, né, nossos condos no nosso cemitério. Bom, o meu cemitério preferido, na verdade, é o cemitério da Santa Casa. Eu não vou ser sepultada no cemitério da Santa Casa. Eu não quero ser cremada. Eu vou ser sepultada, já tenho a minha catacumba comprada, lá em Santo Antônio na patrulha, certo? Junto dos meus pais e de irmãos, tá? E eu, então, pretendo ir pra lá. Já avisei a família, não quero ser cremada. Então, em primeiro lugar, o cemitério da Santa Casa, pela história, pelo envolvimento, e o cemitério, onde eu pretendo distanciar eternamente, mas que demora bastante, que não chegue tão cedo. Só tenho a agradecer. Muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha alegria de lidar com essa temática de cemitério, de morte, e poder me juntar com vocês, que têm sido guerreiros, militantes, defensores, da temática cemiterial, e feito de todas as formas, de todas as possibilidades, para que a gente possa se integrar coletivamente. Se Deus quiser, nos encontrarmos no ano que vem, pessoalmente, fisicamente, poder nos abraçar de novo, poder nos encantar de novo com isso, com tudo que a gente faz. Muito obrigada, um beijo grande para todos que nos acompanham. e aí